E aí galera, beleza? Aqui é o JV, e hoje pessoal, o Tabs Tottenham é o Great Battle Simulator, aquele jogo que batalhamos contra simulações que a gente joga, tá ligado? E vocês vão perguntar aí, ah JV, por que você tá de boné? Por que você tá de boné? É, eu tô careca. Eu vou fazer cirurgia de implante, tá ligado? Aí eu vou ficar careca por um bom tempo. Vocês podem ver, ah, careca, tá ligado? É, vai acontecer a cirurgia de implante, vai ter alguns vídeos de detalhes, vão ter outros de boné e vai ter vídeo de seu abicão também, porque é isso aí. Vamos jogar a campanha. A campanha de hoje, galera, que eu sempre falei bem legal, é basicamente, são campanhas contra jogos, tá ligado? É Tabs contra outros jogos. O primeiro, se não me engano, é Bauris Bade, que tá ligado? Aquele jogo que tem um professor e tal, os alunos, e... Tem esse cara aqui, véi. Eu vou enfrentar ele. Eu sou o K-Team, eu sou o Azul, né? Derrote o Azul. Então eu tenho que colocar alguns caras pra derrotar esse Azul, então eu acho que isso é fácil. É só colocar um Ninja aqui, tá ligado? Cadê Ninja? Ninja, nunca. Ninja? Ninja, Ninja, aqui Ninja, Ninja, Ninja. Ih, eu tenho dinheiro, beleza. Fácil, fácil, fácil. Isso aqui vai ser fácil. Bora. Meu Deus! Na verdade, não é Bauris Bansky, não. Confundi, confundi, família. É do Undertale, o Sands e o... Ih, aqui vai ficar legal o problema, ó. Calma aí, fãs. Fãs de Undertale. Calma aí, mano. É o Sands e o... O Pitágoras. O Pitágoras, o Pitágoras, o... O Pit... O... Papai, os papais, mano. Pitágoras, não, não, não. Pitágoras, não. Mas foi quase, foi quase. Ah, eu... Tanto que eu sou o pessoal de Undertale ali, acabei de ver. Daí é demais saber o nome daquele já também, né? Vamos... Vamos ter um limite aqui também, né? Toma, toma. Vai, papai, os... Toma, toma, toma. Toma, papai, os... Toma. Não vai... Não vai ter como, papai. Não vai tomar... Não vai ser um pacifista, meu querido. Toma, toma, toma. Morri. Devei aí, morri não. Levanta. Toma, toma, toma. Tenho mais vida. Pega essa. Pega. Pega. Abaixa, leva, toma. Toma, toma. Peraí, papai, os... Papai, eles querem vir na mão. Não vai ter como, papai. Não vai ter como. Peraí, ele tá rebateando a shuriken, mano. Peraí, ele tá bom também, né? Mas não rebateu todas. Tem pacifista aqui, amigos. Vamos pra briga. Vamos lá, galera. Próxima batalha. É o balde de Tails ainda. And the Tail? And the Tail? É! Aí, a Tauriel. Chutei. Nossa, faz 10 anos que eu joguei And the Tail, galera. Calma aí também. Calma aí. Ah, o menino do jogo lá, que eu não lembro o nome. Mas... Pega leve também, né? É... Tauriel, Tauriel. E o outro lá é o... É com A. Asperno. Tô zoando isso aí não. Lembro não. As... As... É aquele cara lá, velho. Eu vou mandar de ninja, velho. Eu vou ficar com... Não vou ficar tentando lembrar não. Comenta aí, galera. Vocês sabem. Vocês sabem, né? Então, comenta aí. Vou tacar no Taurinho aqui, porque... Eu nunca lembro. Ah... Vou descobrir agora. Ih, peraí. Ele me focou, velho. Ele me focou, velho. Personagens... Undertale. Rápido. Minha internet caiu do celular. Tô sem Wi-Fi. Repito. Ative o 3G. É o... É o... Asgore. Asgore. Não, não, não. Tô errado. É Asgore mesmo. Ai, ai. Caraca. Fui. Fui ler. Tá vendo? É o que dá. Vocês aí também, né? Fica colocando coisa pra eu ficar lendo. A culpa não é minha, não. Mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô... Eu não tô jogando tanto na moral, né? Tô aqui me divertindo e tal. Vamos jogar... Mago. Isso aqui é novo. Nunca vi um mago antes. É alguém do Filho da Vida? Mandei um monge ali. Toma esse raio, meu mano. Pra ficar ligado. Toma esse raio. Toma tu. 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 Eita, cantei que nem... Vixe, Maria. É boss final, mano. É boss final. Tu. 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 Manda, manda. Acabou. Acabou? Vai, menino. Ganhei um jogo. Vai, vai, vai. Segura no mago. Vai, vai, vai. Taca magia, taca magia. Eles estão se curando? Eles estão se curando? Legal. Estão se curando? Quer dizer... Não é porque tem uns coraçãozinhos saindo, porque eles estão se curando, né? Calma aí, Tariel. Tu é uma mãe pra mim. Tariel. Tariel. Não sei mais. Agora eu esqueci. Tariel. 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 Eita, puxou a espada na mão. Foi pra briga. Foi pro combate. Rebateu. Legal. Mano, eu vou nem entrar. Porque se eu entrar no corpo daquele... Mano, o que aconteceu? Ficou maluco. Ficou maluco. Toma. Morri. Entrei no corpo e morreu. Tá vendo? Foi culpa minha. Calma. Eu tô sentindo que tá quase, galera. É questão de... Isso aqui é o que, mano? Dardo. Legal. Vai lá uns caras de dardo aqui, mano. Vai ser só na... Tchum, 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 tchum. É, apaguei tudo isso. Pronto. Vai. Eita, desviou. É aquele rebate. Tu, tu. Toma, dardo. Toma, dardo. Isso aqui tem que trazer pra trás, mano. Eu tenho que beitar ele pra cá, ó. Toma, toma. Ih, morreu. Não, morreu não. Morreu não. Cadê ele? Levanta, levanta. Vem, as goleiras. Toma, as goleiras. Toma. Eu sou uma espada assim. Lindário. Não vai... Não perco nunca. Morri. Levanta. Ai, ai, ai. Doeu, doeu. Doeu. Morri. Morri. Mano, rapaziada. É vocês, mano. É porque tu acha que essa galera também não quer, né? Pra verdade, aqui eles estão tentando. Não tá dando muito certo, não. É, não ficou legal. Eu tô tendo problemas técnicos aqui, rapaziada. Vamos começar a pensar. Não queria ter que começar a pensar, mas pelo jeito eu vou ter que pensar. Não tá fácil, amigos. Pensei. Vai começar a confusão. Esse é o meu pensar, tá ligado? Perdi? Não, perdi não. Vai, quebrou tudo já. Pô, mano. Peraí. Volta, volta, volta. João Vitor, o que é isso? Joga na moral, velho. Cobras! Melhor tá do jogo aí, cobras. Eu ataquei uma já. Ih, três segundos pra cá atacar uma. Eita, rebateu. Mas elas voltam. Mas elas voltam. O pô da cobra é voltar, mano. Ela volta. Tá achando que é brincadeira? Tariel. Tariel. Tamos Taruel. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Já toma mais agora. Eu vou correr com esse arqueiro, velho. Bora, meu mano. Se esconde legal, velho. Deixa as cobras ganhar lá, velho. Porque as cobras atacam os caras. Tu fica aí só escondido. Mano, fica aí. Toma. A cobra. A cobra resolve, tá ligado? Toma. Já pega as cobras atacando. Legal. Peraí que aqui não tá muito bem, não, mano. Corre aí, meu mano. Não tem por que tu ficar perto também, né? Por que tu tá perto? Por que tu tá perto? Tu é um arqueiro. Tu vai pra longe. Vai pra longe. Corre, 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 corre. Eita, desvia. É bola de fogo. É cada puta de fogo. Tá saindo bola de fogo. Corre, corre, corre. Aí tu esquiva. Esquiva, legal. Pra cá, meu mano. Pra cá. Pra cá tá tranquilo, meu mano. Tranquilo. Vai levar na testa. Aí, lá vem a Tariel. Tariel não está pra brincadeira, amigos. Olha, que legal. Um NPC. Ih! Desbloqueei. Ah! Eu adoro que eu desbloqueei o boneco novo. Peraí, pô. O boneco novo aqui. Que legal. Desbloqueei o boneco novo. Nem sabia, mano. Que legal, legal, legal. Ele só vai liberar o boneco novo. Será ele a solução dos nossos problemas? Mago de gelo. Legal. Mago de gelo. Cadê ele? Achei. Aí sim, mate. Tá aqui. Vamos lá. Aí sim, mate. Cadê ele? O que você vai? Perdi, perdi, perdi. Perdi. Repito. Aqui. Aí sim, mate. Vamos lá. Será que ele a solução dos nossos problemas? Não tem problema, galera? Todo nosso sofrimento? É ele? Mago de gelo. Vai. Não ficou legal, não. Congelou. Beleza. Congelar é legal. Ele não estava preparado para esse congelamento. Não estava. Não estava. Não estava. Não estava, né, Asgore? Não estava. Fica quietinho aí. Fica quietinho aí. A solução veio do mapa, amigos. Veio do mapa. Aí está faltando um pouco de dano aqui, né, rapaziada? Que aí não matou nenhum ainda. Rapaz. Eu acho que não está muito bem isso aqui, não. É... Eles têm um bom trabalho em equipe, né? Outro tem 10 mil de vida, né? Rapaziada, faz ruim isso aqui, pô. Não tem pena estar preso aqui durante 15 horas, né? Vamos passar disso aqui. Vai, vai. Agora, joga a sério. Joga a sério. Fazer uma tropa na moral. Ok? Ok? Tropa na moral. Tropa na moral. Tropa na moral. Vamos organizar isso aqui. Joga que nem gente. Que nem cara que tem mais de 30 vídeos nesse jogo aqui. Zerro não vai dar. Se eu tirar isso aqui, dá. Se eu tirar isso aqui, dá. Pronto. Pronto. Deu um negócio mal organizado aqui, né? Para não ter uma bagunça também. Estava bagunça já isso aqui. Vamos falar a verdade. Estava bagunça. Tauriel desviou do raio ali. Está moral. Moral, Tauriel. Oi, Tauriel. Tauriel. Taram, Tauriel. Ok? Tem um curadeiro. Cura legal, meu mano. Cura legal que o Zeus está maluco. Ah, velho. Me implica que o Zeus ficou maluco. Mano, o Zeus... Não, isso aqui foi aquele negócio que chama RNG. Que é tipo aleatório, tá? Foi muito azar o Zeus ter caído aqui, velho. O Zeus foi para a água nadar. Pera, cadê? 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 Aí, perdi o Zeus agora. Mitologia, mitologia, mitologia. Anciente e Zeus. Pronto. Pronto. Pelo amor de Deus, o Zeus errou tudo, pô. Meu irmão, que linha de frente é essa? Peraí, peraí. Volta, volta. Os caras que estão durando nem 10 segundos, pô. Escudo. E linha de frente. Fuleira, galera. Fuleira. Não está durando nada. Beleza. Está com o raio. Ok. Zeus está querendo acertar os raios agora, mano. Bora, meu mano. Bora. Taca legal. Mano, isso é a fase 1, velho. Eu nunca fiquei preso em uma fase 1 no jogo na minha vida. Pega lá. Vai, derrota. Toma. E desiou. Mano, Zeus. Meu mano, é você, Zeus. Você tem um curandeiro lhe curando, obviamente. Zeus foi embora. Toma, toma. 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 Beleza. Eita, pegaz. Zeus está querendo agora. É um deus grego, pô. Não dá. Não tem como. Morreu. Não morreu, não. Morreu. Ai, ai. Está acabando minhas cartas, galera. Deixa eu pensar. Eu posso atrair vários dos pequenos aqui. O cara está com os mocegos. Rebeu pode ser bom? Estou começando a pensar, velho. Não gosto muito disso, não. Esqueleto. Esqueleto é bom. Deixa eu ver. Balista, mano. Vou entrar um cara. Tirei. Pronto. Ah! Balista não erre. Balista já errou, né? Eu vou nem perguntar. Já errou, já errou. Balista acertar também é brincadeira, né? Mas se acertar é bom. Agora. Tem erro. Ele é bloqueado, né? Tomou! Que beleza! Meu Deus! Que beleza! As gores... Oh! Entendemos? Já pegamos a ideia dele. Agora é o quem? Ih! Aqui é a... É a... Um Dine, mano. Um Dine. Muito fã, muito fã. Nunca esqueci o nome dela. É... Vamos lá, vamos lá. Aquilo X1 aqui eu vou colocar a mesma coisa, amigos. Não se mexe no que está dando certo. A regra é clara. Vamos. Balista, só uma. Só uma, mano. Beleza! Acertou uma. Ótimo! Galera, acelera para carregar... Meu Deus! Vamos cair tudo na água. Que bagunça essa rapaziada, mano. Não tem uma organização aqui, velho. Aqui eu peguei o jeito. Aqui é o Sense. Ih! Aqui vai ficar legal, não. Mas... Só para garantir... Fazendo até dar errado com a balista, galera. Valendo. Vídeo de hoje. Balista até dar errado. Eu já coloquei a balista também. O que aconteceu? Ih! Teleportou o cara. Ih! Criou dois. Vixe! E vale o Teclono agora? Ih! Amaldiçoou a minha equipe. Deu medo para eles. Olha que loucura. Toma! Legal! Eu também joguei a balista fora ali, basicamente, né? O que é isso aqui? Ih! Esse aqui... Esse lore eu já não sei. Desviou! Desviou! Mano, aqui não pode. É isso aqui, velho. O cara desviou, mano. Beleza. Deu errado. Calma. O medo foi que surgiu um do nada, né? Aquilo ali não estava... Aquilo não estava planejado. Ahn... Cobra. Vai. Nossa, também essa balista... Peraí, peraí, peraí. Que... Que balista feia foi aquela, velho? Pronto. Surgiu ali atrás, melhor. Vamos tirar isso só de balista. Nossa, que erro, hein, amigos? É melhor eu mirar, não? Se for eu mirar, eu acho que pode dar certo. Vai. Errei. Eu vou tomar, não vou? Rapaziada... Hum... Dura não. Rapaziada, temos problemas. Temos problemas técnicos aqui. Tem um cara que está lá atrás, que está dando muito dano. Curandeiro com o rei. Vou botar dois curandeiros com o rei. Ahn... Eu vou precisar de caras aqui. E se bate, pode estar a beitar ele... E jogar ele na... Não vai dar certo isso aqui. Pode tentar jogar ele num buraco, né? Vamos ver se vai dar certo. Ahn... Sobrou dinheiro para catar a... Puta, não. Aqui. Isso aqui pode ser... Não, isso aqui é afastado. Beleza, vamos lá. Ah, tem um rei. O rei morreu. Espera aí. Aqui foi aleatório demais. O rei morreu no primeiro golpe. Pronto, tem um rei brigando aqui. Ei, calma aí, meu mano. Não vai não. Não vai não. Levante. Levante, meu guerreiro. Toma. Ele também acertado, não é com ele, né? Nossa senhora. Inimigo do acerto. Morreu. Meu Deus, morreu. O rei está vivo. Mas está tomando tudo. E os caras estão renasciendo como esqueleto ali, as tropas. Eita, pega. É. Eu acho que está dando um problema aqui, velho. Macaco rei. Macaco rei. O samurai aqui, para distrair. Bora, macaco rei. É com você, meu mano. Multiplicou. Multiplica, mano. Multiplica. Morreu já. Volta. Não dura, mano. Não dura. Ninjas. Não, não, não. Não aguenta não, galera. Eu percebi o seguinte. Eles invocam muitas tropas, galera. Se ele mata uma tropa a minha, ele invoca a outra. Então, eu tenho que focar em tropas mais fortes. Ok? Ok, vamos pensar no Reaper. Ceifador é bom. Não. Eu vou no Soulcaster. Pronto. Mas primeiro tem que deixar esse cara com alguma coisa que proteja. Pronto. O cara que invoca espadas vai ser bom. Deixa eu pensar outro aqui. Tem que colocar alguma coisa que aguente dano. Pronto. 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 Joga um monte de espada nele. Morreu já. O que foi isso? Não levou um copo. Não aguentou um copo, velho. Não aguentou um copo. Toma. Ó, esse aqui tá bom. Mal ser também é forte, né, velho? Quase morreu. Mentira, quase morreu não. Ficou com vida cheia. O que se eu colocar dois aqui? Dá a espada, dá a espada, dá a espada. Talvez não é bom. Deixa eu colocar aqui... O bombinho, o bombinho. Pronto. Tem que deixar isso, ó. Quando esse cara tá com a espada? Tá com a espada legal. Você morreu? Você morreu! Foi dois, meus amigos. Foram dois! Foram dois! Olha, muito forte. Eles tacam junto, tá ligado? Eita, quase derrubou ele. Vai, 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 vem! Meu Deus. Matou um. Matou um, matou um. Só deixou ele devagar. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Vamos, meu mano. Bili! Perdi! Ah, que tristeza, velho. Que tristeza. Eu pensei que tava tão bem, velho. Ai, que tristeza. Ai. Que ninja no telhado? Eu nem vi. Toma. Você tem que matar rápido, mano. Tem que pegar que ele tá assim, ó. Todo confuso, ó. Beleza, já foi. Foi até rápido. Cadê o outro? Ih, olha lá. O outro bugou. Que alegria, né, mano? Na hora que eu ganho esse aqui, eu decidi bugar. Desce aí, mano. Desceu. Eita, na armadilha dele. Ih, ele tá com conhecimento. É na armadilha, amigos. Caiu na armadilha. Já morreram todos os meus. Aí também é fácil, né? Porque na armadilha até eu. Esse cara que dá pra fazer o quê, velho? Vamos ver se vai ser bom. Ele pegou o cara e jogou pra fora. Mano, porque também essa armadilha foi vacilo, né? Peraí, peraí, peraí. Olha os caras aqui de cima, velho. Todo mundo rebugou, né? Daí aquela evitada. Beleza. Vale no meio. Ih, separou os espadachinhos. Não é pra separar, não, mano. Mas beleza. Pelo menos não tá sendo atacado. Ele tá batendo. Beleza. Derrotar os dois, mano. Ih, o Stringer já tá começando a atacar. Ih, o Stringer já matou ali. Quase. Eu sinto que foi quase. Foi coisa de... Por pouco, mano. Agora vai. Morreiro. Toma. É, não deixar o Stringer atacar, mano. Se o Stringer atacar dá ruim. Se o Stringer atacar dá ruim. Atacou, deu ruim. Calma. Separar eles aqui pode ser a solução. Cadê? Eu tô com dois mil, né? Deixa eu colocar mais um aqui. Vou colocar um monte aqui atrás pra destrair. Então, três pra inventar o 100, mano. Não sei porque esse daqui dá errado. Vou reunir um já. Beleza. Beleza, derrotamos o 100. Dois contra esse cara aqui que eu não sei quem é ele, mas ele é muito forte. Não vai durar. O erro foi esse aqui, galera. Tá saindo por muito pouco. Aqui. Colocar um cara pra destrair aqui ainda mais. Pronto. Pronto. Agora vai dar bom. Pronto, pronto. Não deixa o 100 jogar, não. O 100 não pode jogar. Não vai jogar hoje, amigo. Ele derrotou o 100. Três caras vivos contra o boneco que eu não sei o que é isso, mas... É forte. Mais forte que o 100, na verdade. Ele derrotou um deles. Beleza! Nunca perdi, amigos. Nunca perdi. Nunca perdi. O que eu tenho aqui? O Minecraft? Ah, que galera. Que da hora. Mais uma chance aqui pro próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Gostou o seu like aí embaixo. Que é muito bom canal. Valeu, beijo. Até mais. Fui.